Meu nome é Thaís, sou de São Paulo, do Caracal. Meu nome é Thiago, eu sou de Conselheiro Mairim do Paraná. A gente vai falar um pouquinho do porquê a gente gosta da família. Eu conheci a Rússia e comecei a me interessar mais quando eu estava atrás de fazer a faculdade de Medicina fora do país. E aí eu achei uma companhia que mandava para fazer Medicina fora do país. E eu me interessei muito. Eu fui atrás e eu achei muitas portas abertas, coisas que estão sendo aqui. E foi assim que eu comecei a pesquisar mais e atrás. Meu sonho foi sempre fazer Medicina assim como a Thaís. E foi o país que me recebeu mais do que o meu país de origem. Então eu comecei a gostar mais da Rússia por isso. E depois eu me identifiquei com a cultura, com a língua. Eu gostei muito. Nós estamos estudando agora. Está bem legal. De início parecia a coisa mais terrível do mundo. E quando eu comecei a estudar o alfabeto, me deu vontade de chorar e falei O que eu estou fazendo da minha vida? Mas que depois de um tempo estudando, hoje eu gosto, eu acho uma língua linda. E quando eu ouço, eu já começo a entender e eu fico feliz, eu adoro. E o amor incondicional pela Pave Love, pelo São Pernambuco e por tudo. E como vocês conheciam o canal Amigos da Rússia? Bom, eu conheci o Kaique pelo Facebook, que a gente tinha alguns amigos em comum. E perguntei se ele sabia alguma coisa sobre a Rússia, sobre estudar na Rússia. E ele super me apoiou, explicou certinho. Então ele foi uma das pessoas mais importantes que fizeram esse meu sonho de se tornar realidade. Legal. Eu já assistia vários vídeos do Kaique antes, só que eu nunca tinha tido contato com ele. Eu assistia, mas era só isso. Eu ficava assistindo, porque como eu estava indo para lá e à procura disso, eu ia muito atrás dos vídeos e tudo que aparecia era Kaique. Kaique, Kaique, Kaique. Minha mãe tinha assistido todos os vídeos antes de mim. E aí o Thiago marcou uma conferência do Skype para a gente se conhecer. E aí a gente se conheceu pelo Skype. Ele falou tudo o que a gente precisava ouvir e super tranquilizou. Foi aí que a gente ficou super motivado e calmo para ir. Conversou com meus pais e foi o mais importante, tranquilizou. E passou segurança. E sobre o encontro agora, o que é que vocês acharam da ideia de ter um encontro de pessoas que gostam da Rússia e desse terceiro encontro especial? Não, eu gostei muito. Não, eu gostei muito. Não, eu gostei muito. Agora que parece realmente que a gente vai para a Rússia. Porque a gente está compartilhando os mesmos gostos, interesses em comum. E também tendo um contato mais afim com a cultura e vendo gente que se interessa pela mesma coisa que você e é bem legal. Provaram comida da Rússia um pouquinho antes, é uma prévia aí do que... Legal. Ela não gostou muito do Skype. Não gostei do Skype. Mas eu adorei. E o que você gostou? O que você mais gostou? O que eu gostei? O chocolate, fritos. Sim. Eu gostei... Ah, do mingau. Como é que chama? Caixa. É, Caixa. Não, eu gostei de tudo. É, gente. Não tem nem para falar. Ah, que legal. Muito obrigado por vocês estarem participando. E continue com esse contato que eu não quero perder o contato de vocês. Vamos assistir a Copa juntos aí. Vamos sim. Pa-ca. Pa-ca. Nossa.